É isso aí galera, agora a bola rola e o campeonato não para e nós temos também a 17ª rodada aqui do Cartola, já está terminando o primeiro turno. Na rodada anterior a gente fez 98 pontos no time do canal, a gente acertou o cano de capitão, muitos foram de Hulk, né? Mas aí a gente foi de cano, mas pelo momento que ele estava fazendo bastante gols. Colocamos também o Paixão, que foi muito bem, fez 18 ou 19 pontos, aí ajudou bastante o nosso goleiro também do Santos, JP. Bom, agora vamos tentar aí manter, sempre manter a regularidade aqui do canal, o foco é esse, ajudando vocês. Analisando os jogos, eu acho que de todos os jogos, acho que o Palmeiras joga na segunda-feira contra o Cuiabá, é o grande favorito da rodada. Então a maioria deve ou triplicar ou pelo menos dobrar o Palmeiras, claro que é sempre um risco, né? Quando é Cartola, liga clássica. Eu gosto de colocar sempre uma zaca inteira no tiro curto, mas a gente vai tentar colocar alguns jogadores aí do Palmeiras na zaca. Bom, antes de começar o vídeo também, como eu sempre peço para vocês, de deixar o like, compartilhar com seus amigos aí, para dar uma força para o canal. Então vamos lá montar o nosso time aqui da rodada 17. É isso aí, galera. Vamos montar o nosso time aqui do Cartola da rodada 17, aí o primeiro turno já está terminando. Vamos já começar pela zaga aí, o Palmeiras é o grande favorito, acho que a maioria vai. Então vamos lá colocar aqui, eu vou de Marcos Rocha. Agora eu vou colocar um lateral para diferenciar, né? Poderia até fazer o Piqueires, mas aí também fechar a zaga aí para o Palmeiras, claro que é o favorito, mas é sempre um risco. Bom, Guilherme Arana não, o Luan Cândido pode ser uma boa para diferenciar, né? O jogador está vindo bem, o João Lucas aí foi bem na rodada passada. Deixa eu ver outro aqui, o Piqueires que eu falei para vocês. O Abner Vinícius também é uma boa nessa rodada aí contra o nosso Inter, né? O Internacional ganhou no finalzinho do América, Felipe Luiz, não sei se o Flamengo segura o saldo contra o Curitiba, né? Curitiba tem o Igor Pachão. E para diferenciar aqui, eu vejo o Kevin aqui do Havaí, Santos não vem bem, então é bem complicado também ganhar. Mas um jogador que eu vou colocar aqui é o Kelvin aqui do Atlético Paranaense, a média dele é muito boa. O pessoal às vezes quer o Abner Vinícius, mas esquece do Kelvin aqui. Já tem um gol, se não me engano foi contra o Curitiba de pênalti, né? Que não estava o Terence, 21 desarme. Então vai ser aqui a minha opção para diferenciar um pouquinho do pessoal. Agora na zaga não tem como deixar o nosso bravo Gustavo Gomes, foi poupado contra o Fortaleza. O Júnior Alonso contra o Botafogo, o Botafogo pode fazer um golzinho. Temos o Mourinho para dar para fazer a dobradinha, né? Aí a gente teria triplicando o Palmeiras, né? Acho que a maioria vai triplicar. E para diferenciar também temos o Pedro Henrique, mas eu não quero dobrar o Atlético Paranaense. Então de zagueiro também não temos grandes opções, né? Davi Luiz pode ser o diferencial. Acho que o Atlético Goeriense e o Fortaleza deve sair gol para ambos os times. Então por enquanto a gente vai colocar aqui o Murilo, né? Para fazer a dobradinha junto com o Gustavo Gomes. Jogo mais do Palmeiras apenas na segunda-feira. O goleiro, a gente foi de JP na rodada seguinte, né? Eu ia até fazer o goleiro nulo, mas nem precisou. Foi muito bem. Quem colocou também o Daniel do Inter foi bem. O Everton é uma boa opção. O Walter pode ser também. Vai que tem aqueles dias que o Palmeiras ataca, ataque nem fez contra o Atlético Paranaense. Ele pode imitar. E o Walter é muito bom, um bom goleiro, viu? Temos o Eberson do Botafogo, o Cleito do Bragantino, o próprio Daniel aí do Inter. O goleiro, tanto faz que a média são boas. Tem o Vladimir aí para quem não tem cartoletas e o João Ricardo. Mas pelo momento também do Corinthians, né? O Corinthians não faz muito gol, mas também não está tomando. Então a gente vai de Cássio aí. Também uma boa opção para a gente aí. Não quero também colocar o Eberson para não colocar muito goleiro. Vou de Abel Ferreira, meu treinador. Agora na Meiuca, também dois jogadores, eu acho unânime na minha opinião. O Arrascaeta ainda por enquanto. E o Gustavo Scarpa mesmo vendido. Para quem quiser também dobrar o Palmeiras aí, o Rafael Veiga. Mas não está vindo muito bem nos últimos jogos. Eu preferia também colocar o Zé Rafael. O Willian está voltando, né? O Gomes também para roubada de bola. Jogador bem regular aqui. A média dele sempre roubando bola. Já tem 35 roubadas de bola aí. Mas a gente quer colocar atacantes, meio campo atacante aqui. O Edenilson não foi bem, decepcionou. O Diago Pikachu até que foi bem contra o Palmeiras. Perdeu alguns jogos. Eu vou de Terence. Mas deixa eu ver se tem outra opção aqui. O Lima. Mesmo não tendo bem na rodada passada. Mas ele jogando em casa aqui, ele é bem regular. Se não me engano, ele até está batendo pênalti aqui. Acho que ele fez 10 pontos. Eu até coloquei ele aqui na 15ª rodada. Eu acho que foi um gol de pênalti. Deu Marlon Freitas. O Everton Ribeiro também, para quem não tem cartoletas, né? O Hugo Moura mais para roubadas de bola. Deixa eu ver. O Arias também aqui, para diferenciar na bola. Parada apenas, hein? Do Queiroz. E praticamente só. O resto, não boto muito a fé. Nem o Viner. O Viner esse ano aqui está uma lástima. Então nós vamos de Terence por enquanto. Mas está meio Lima aí. Acho que dá até para colocar o Lima na nossa reserva aqui. Deixa eu ver. Se já dá, a gente já vai colocar na reserva. O Lima, vou colocar na reserva. Para não ficar muito longo o vídeo. Já vou até colocar o meu goleiro na reserva aqui também, né? Vou colocar aqui o Everton. O Everton na reserva, hein? Zagueiro também na reserva. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se o Pedro Henrique do Atlético Paranaense na lateral. Lateral não deve ter sombrado algumas opções boas. Rodinei é até uma boa aqui, né? Porque ele fez o gol contra que ele é ruim, viu? Então, por enquanto, a gente vai colocar o Rodinei aqui. Mas deve também, não sei se vai jogar o Mateuzinho. O nosso ataque. O São Paulo, quando joga no Morumbi, vai muito bem. Mou de Caleri. Não vou de Hulk dessa vez. Hulk fora de casa é complicado. O Igor Paixão dá para colocar. O jogo vai ser em Brasília. O jogador bem rápido. O Cano também dá para colocar. Deixa eu ver aqui mais. Ó, o Mendoza. Vai ser a minha aposta aqui. Eu ia fazer a aposta, né? Do Mendoza. Mas eu tinha colocado o Cássio. Aí eu... E eu quero colocar o Mendoza, velho. Eu quero colocar. Eu quero diferenciar um pouquinho. Aí eu vou ter que tirar o Cássio do gol. Ele jogando em casa. Aí ele chuta muito. Olha, ali a média dele. Eu vou colocar o Mendoza. Depois eu tiro o Cássio aí. Quero diferenciar um pouquinho. O Dudu vai ser a minha outra opção aqui, né, Jú? Contra o Cuiabá em casa. Infelizmente o Rony está tudo machucado lá. Deixa eu ver o que mais. Já coloquei os três? Já coloquei os três. Daria até para colocar o Pedrão também. Daria para colocar o Pedrão. Puta, aí é complicado, hein? De atacante praticamente é complicado. Mas o Caleri também em casa joga muito bem. Bom, vamos lá. Colocar por enquanto o Pedro aqui na minha reserva, né? Por enquanto pode ser apenas o esboço do time, pessoal. Vou tirar o Cássio. Né? Porque não tem lógica colocar o Cássio contra o Mendonça, né? Vamos colocar outro goleiro aqui. Vou colocar aqui por enquanto aqui. Eu vou colocar o que eu falei para vocês aqui. O goleiro do João Ricardo aí do Ceará. Pode segurar o solo de gols, né? Quando a gente não vem assim fazendo muitos gols. E coloco aqui nosso Vladimir na nossa reserva. Por enquanto o nosso capitão vai ser o Gustavo Scarpa. O Scarpa jogando em casa ele vai muito bem. Opa, tirei aqui o Scarpa. Deixa eu colocar ele novamente. Mas o capitão tem o Caleri. Tem o próprio Arrascaeta também. De capitão tem várias opções. Tem o Dudu. Tem aí quem quiser também o Hulk e o Pedro também. A gente vai ver direitinho se vai jogar ou o Pedro ou eu coloco o Dudu. Vamos ver se o Palmeiras vai com os titulares, né? Joga na segunda e depois joga na quinta-feira. Então pode ser que o Abel dê uma poupada. E joga também na Copa do Brasil quinta-feira contra o São Paulo. Esse jogo vai ser bem correria. Tá bom? Então ficou o time Caleri-Mendonça. Nossa aposta aí por enquanto. O Dudu no ataque e o Arrascaeta no meio. O Gustavo Scarpa, a Teiranzi no meio. E aí praticamente Palmeiras. Três do Palmeiras, um do Atlético Paranaense. E no goleiro João Ricardo. Esse ficou o time do Cartola. Rodada 16 apenas no esboço. Até sexta-feira a gente vê direitinho até no sábado. Tá bom? Em breve também tem o do tiro curto do Brasileirão. Tchau.